A oitava edição do Festival de Teatro do Atlântico acontece de 17 a 21 deste mês de outubro sob o lema Mindsetting e será em homenagem ao ator Álvaro Cardoso, recentemente falecido. Promovida pela Companhia de Teatro Flá du Flá, esta edição integra uma diversidade de espetáculos relacionados com a configuração da mente humana. Para além de grupos nacionais, estarão em palco também atores internacionais e a novidade deste ano é a integração do cinema na programação. Programados estão 12 espetáculos na capital com atores nacionais, sendo que a nível internacional já estão garantidas também atuações de grupos do Brasil, Marrocos, Portugal e Angola. O lema desta edição é Mindsetting. O lema escolhido foi devido à necessidade dos cabo-verdeanos sobre as questões que direta ou indiretamente afetam a saúde mental, promovendo o desequilíbrio do foro psicológico, que por vezes acaba na depressão e muitas vezes levando à morte. Pretende-se igualmente sensibilizar a sociedade para o recurso à tecnologia digital, com instrumento para revolucionar o sistema de conexão da mente humana na procura de soluções inovadoras para o restabelecimento do equilíbrio psico-emocional. Várias outras questões serão abordadas nestes cinco dias da terceira edição, particularmente a questão identidade de género, homofobia e a violência baseada no género. A presidente da companhia de teatro, Flá do Flá, reconhece que certas dificuldades que vem enfrentando, nomeadamente a falta de recursos, que no entanto não impede a dinâmica. Por exemplo, nós estamos aqui para realizar o festival. Há falta de recursos. Se tivermos mais recursos, com certeza o festival teria um outro patamar, mas mesmo assim a companhia de teatro Flá do Flá, já estamos na oitava edição, e mesmo com pouco recurso estamos a conseguir a fazer e mesmo a capital tem estado a evoluir na área teatral. A oitava edição do Festival de Teatro do Atlântico, o Tearte, vai acontecer de 17 a 21 deste mês. Orçado à volta de 13 milhões de escudos, esta edição conta com a parceria do Centro Cultural Português, Ministério da Cultura e da Câmara Municipal da Praia.